Conversa com meu povo Jubileu da Misericórdia Ressoa no mundo inteiro a convocação do Jubileu da Misericórdia Inspiração dada por Deus ao Papa Francisco Na solenidade da Imaculada Conceição Aquela que foi preservada do pecado original Em previsão dos méritos de Cristo, seu filho Abriram-se as portas da reconciliação e da paz Para todas as pessoas de boa vontade Que desejarem declarar umas às outras Um propósito de perdão, cancelamento das dívidas Descanso para a terra martirizada Pelos conflitos resistentes em toda parte Misericordiosos como o Pai É o convite que se espalha Para que as pessoas busquem o abraço do perdão Oferecido largamente a todos A celebração do Jubileu tem origem judaica Seis dias de trabalho Um sábado de repouso Seis anos de trabalho Um ano sabático Sete vezes sete anos Um ano inteiro no qual os escravos eram libertados Restituíam-se as propriedades Restituíam-se as propriedades às pessoas Que as haviam perdido Perdoavam-se as dívidas As terras deviam permanecer sem cultivar E se descansavam Ensina a palavra de Deus Contará sete semanas de anos Ou seja, sete vezes sete anos O que dará quarenta e nove anos Então farás soar a trombeta No dia dez do sétimo mês No dia do grande perdão Farei soar a trombeta por todo o país Declarareis santo O quinquagésimo ano E proclamareis a libertação Para todos os habitantes do país Será para vós um jubileu Cada um de vós poderá retornar A sua propriedade E voltar para a sua família O quinquagésimo ano Será para vós um ano de jubileu Não semeareis Nem colhereis o que a terra Produzir espontaneamente Nem fareis a colheita da videira Não podada Porque é o ano do jubileu Sagrado para vós A palavra jubileu Se inspira E ela é usada nesse texto Do livro do Levítico Capítulo 25 8 a 12 A palavra jubileu Se inspira No termo hebraico Iobel Ou Jobel Que faz alusão Ao chifre do cordeiro Transformado numa trombeta Que se transformava Num instrumento Para convocar A chegada do ano do jubileu Jubileu também remete Ao latim Jubilum Que representa Um grito De alegria O jubileu O jubileu foi proclamado Como convocação Para que as pessoas Se convertam Em seu interior E se reconciliem com Deus Por meio da penitência Da oração E da caridade Dos sacramentos E da peregrinação Porque a vida Observa o Papa É uma peregrinação E o ser humano É um peregrino Precisamos sempre De contemplar O mistério Da misericórdia É fonte De alegria De serenidade E de paz É condição Para a nossa salvação Misericórdia É a palavra Que revela O mistério Da Santíssima Trindade Misericórdia É o ato último E supremo Pelo qual Deus Vem ao nosso encontro Misericórdia É a lei fundamental Que mora no coração De cada pessoa Quando vê com olhos Sinceros O irmão Que encontra No caminho da vida Misericórdia É o caminho Que une Deus E o homem Porque nos abre O coração A esperança De sermos amados Para sempre Apesar da limitação De nosso pecado É a convicção Clara do Papa Francisco Que nos quer Respondendo A maldade E a violência Com a escolha Da bondade E da misericórdia É o princípio Evangélico Posto em prática Ouviste O que foi dito Olho por olho Dente por dente Ora eu vos digo Não ofereçais Resistência ao malvado Pelo contrário Se alguém te bater Na face direito Oferece-lhe também A esquerda Se alguém quiser Abrir um processo Para tomar a tua túnica Dá-lhe também Um manto Se alguém te forçar A acompanhá-lo Por um quilômetro Caminha dois com ele Dá a quem te pedir E não vires as costas A quem te pede emprestado Diante de guerras Vinganças Retaliações Violência E corrupção De todo tipo Nossa resposta De cristão Será diferente Perdoar Reconciliar-se Derramar O ungüento Da misericórdia Todas as catedrais E santuários Espalhados pelo mundo inteiro Abrirão as portas Da misericórdia Para que assim As pessoas Simbolicamente Entrem por essas Catedrais E santuários Para expressar A sua peregrinação Para sairmos De nós mesmos Rumo à casa Do Senhor Meu convite A primeira Dessas Peregrinações Que acontecerá Amanhã A porta da misericórdia Será aberta Na catedral Da Sé Às nove horas Amanhã Domingo Dia treze De dezembro No domingo seguinte Às dezoito horas A basílica De Nazaré Terá também A sua porta Da misericórdia Aberta Ao passar Pela porta santa Cada pessoa Deve levar Consigo As disposições Necessárias A recepção Da indulgência Plenária A saber A confissão Sacramental Rejeitando Todos os pecados Receber a Sagrada Eucaristia Rezar pelo Papa O Credo Pai Nosso E Ave Maria Além da Catedral E da Basílica Todos os Enfermos E idosos Poderão Receber a indulgência Quando cumpridas As condições Em sua própria Casa Para os presos A porta Da misericórdia É a porta Da própria Sela Por determinação Do Papa Francisco E na Arquidiocese De Belém Nós ampliamos Porque quem visitar A Fazenda Da Esperança Centro de Recuperação De pessoas Machucadas Pela Droga Quem visitar Durante o Ano Santo Também poderá Receber os benefícios Deste Jubileu Da Misericórdia O que é indulgência 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 é a remissão Diante de Deus Da pena temporal Devido aos pecados Já perdoados Pecados que foram Perdoados Quanto a culpa Que o fiel Devidamente disposto E em certas E determinadas Condições Alcança Por meio Da igreja A qual como dispensadora Da redenção Distribui e aplica Com autoridade O tesouro Das satisfações De Cristo E dos santos O catecismo Da igreja católica Nos ensina Que pelas indulgências Os fiéis Podem obter Para si mesmos E também Para as almas Do purgatório A remissão Das penas temporais Sequelas Dos pecados O pecado Tem duas consequências A culpa E a pena A culpa É perdoada Na confissão A pena Que a desordem Que o pecado Provoca no pecador E nos outros E que precisa Ser reparada É eliminada Pela indulgência Que pode ser Plenária Ou parcial O Santo Padre O Papa Francisco Recomenda ainda Para este ano santo A prática Das obras De misericórdia Como sinal Concreto Do acolhimento Da misericórdia De Deus Para a arquidiocese De Belém Propomos A prática Das obras De misericórdia Durante o ano santo E assim organizaremos No mês de janeiro Obras de misericórdia Corporais Dar de comer A quem tem fome Dar de beber A quem tem sede No mês de fevereiro Obras de misericórdia Espirituais Dar bom conselho E ensinar Os que precisam No mês de março Obras de misericórdia Corporal Vestir os nus No mês de abril Obras de misericórdia Espiritual Corrigir os que erram No mês de maio Obras de misericórdia Corporal Dar acolhida Aos peregrinos Imigrantes No mês de junho Obras de misericórdia Espiritual Consolar os aflitos No mês de julho Obras de misericórdia Corporal Assistir e visitar Os doentes No mês de agosto Obras de misericórdia Espiritual Perdoar os que nos Ofenderam No mês de setembro Obras de misericórdia Corporal Visitar os presos No mês de outubro Obras de misericórdia Espiritual Suportar com paciência As fraquezas do próximo E para nós aqui em Belém Também a obra de misericórdia Corporal Dar acolhida aos peregrinos E romeiros do sírio No mês de novembro Obras de misericórdia Corporal Enterrar os mortos Visitar os cemitérios E em dezembro Obra de misericórdia espiritual Rogar a Deus E a nossa proposta Para a vivência Do jubileu da misericórdia Que o Papa abriu No último dia Oito de dezembro Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Querido irmão Querida irmã Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Amanhã teremos a grande celebração Da arquidiocese de Belém Às nove horas Começando na igreja de Santo Alexandre A cerimônia Uma pequena posição Que se dirigirá Até a catedral E ali faremos a abertura Da porta Da misericórdia Da porta do jubileu Da misericórdia Todos são convidados A participar Das atividades jubilares Que serão anunciadas Pouco a pouco E aqui Algumas perguntas Que as pessoas Nos enviaram E as primeiras Dizem respeito Justamente ao tema Do jubileu Da misericórdia O que acontecerá No ano da misericórdia Pergunta Marinette Vitorino Durante esse ano Da misericórdia Todos somos convidados A fazer uma experiência Do perdão Buscar o perdão De Deus No sacramento Da penitência Buscar a indulgência Plenária Que nos é dada Em todas as visitas À basílica De Nazaré Ou à catedral Encontrar Os caminhos De perdão Para as outras pessoas Reconciliação Com as pessoas Um olhar De misericórdia Para aqueles Que falham mais Que erram mais Começando De nossas famílias Começar A sarar As feridas Os machucados Que existem Entre as pessoas Há muita gente Que há muito tempo Está com ódio Brigando com os outros Criando diferenças Aumentando distâncias Então o que deve acontecer No ano Da misericórdia Marinete É nós todos Abrirmos o coração Para Esse chamado A misericórdia De Deus Em relação A cada um de nós E de nós mesmos Com relação Aos outros Celina Carvalho De Castro De Abaitetuba Diz que viu Na TV Nazaré A abertura Das portas Com o Papa Nunca tinha visto O que o Papa Francisco Quer dizer com isso Que porta Tenho que abrir Essa porta Chamada Porta Jubilar É uma porta Que existe Na entrada Da Basílica de São Pedro E outras Basílicas Romanas Que só se abre Nos anos de Jubileu E o Papa pediu Que cada catedral E cada santuário Estabelecesse também Uma porta Como símbolo Do Jubileu Amanhã Nós teremos Essa abertura Da porta Jubilar Da porta Da misericórdia Em nossa catedral No dia 20 Na Basílica de Nazaré Certamente Também em Abaitetuba Deve acontecer Esta abertura Da porta Da misericórdia Neste domingo A nossa porta Da catedral Ela foi decorada De uma forma Diferente Esses dias Ela está fechada Só se abre A partir de amanhã E o convite É que as pessoas Ao visitarem a catedral Entrem por aquela porta Ali haverá sempre Uma vela acesa Os sinais Do Jubileu O símbolo Próprio Do Jubileu Da misericórdia E as pessoas São convidadas A entrarem Em peregrinação Por aquela porta Buscarem o sacramento Da penitência Buscarem a participação Na santa missa Receberem Piadosamente A sagrada comunhão Rezar nas intenções Do papa O mesmo vale Para a Basílica de Nazaré O mesmo vale Para os presos Todas as prisões As portas das celas São portas da misericórdia Também para os enfermos Que não podem sair de casa Podem receber a indulgência Permanecendo na sua casa Na nossa Arquidiocese de Belém Nós estabelecemos que também A Fazenda da Esperança O lugar de recuperação De drogados Onde a gente precisa ter Esse olhar de misericórdia Com essas pessoas Tão machucadas Pela vida Por elas mesmas E por outras Então ali também Vai ser um espaço Bonito da misericórdia De Deus A ser experimentado Então a gente Passa por essa porta Simbolicamente Mas o mais importante É a confissão Que você vai fazer E entrando Em peregrinação Na Basílica Ou Na Catedral de Belém Tendo Confessado Participado da santa missa E recebido a comunhão Você então Experimenta essa graça Da indulgência plenária Própria Do ano santo Da misericórdia E aí a pergunta De Samara Bentes De Ananindeua Qual o significado Da misericórdia Para nós católicos Para nós católicos Para todos os cristãos Também para as pessoas De boa vontade Deus Nós acreditamos Um Deus único E ele é misericordioso E clemente Cheio de bondade Para todos nós A misericórdia É o coração Do evangelho Pensemos Que nosso senhor Que é Verdadeiro Deus Verdadeiro homem Veio a essa terra Para nos salvar Salvar dos pecados Salvar da maldade Resgatar-nos É para isso Que Jesus Veio a este mundo E ele É o senhor E salvador Da humanidade No seu sangue Redentor Nós todos Temos os nossos Pecados lavados Temos a nossa vida Totalmente Transformada Misericórdia É coração Do evangelho De nosso senhor Jesus Cristo Temos Uma pergunta Aliás Duas perguntas Ligadas ao momento Político A crise Que nós vivemos Em nosso país Luiz Mário Freitas Qual o comportamento Que nós católicos Temos Diante de tanto Mal exemplo Na política E na sociedade E a outra pergunta Vem de Carlos Alberto Fragoso Aqui de Belém Como o senhor vê Esse momento político Em que vivemos Tanta corrupção E o povo entregue A própria sorte Nós Estamos todos Indignados Com a situação Crítica Em que se encontra O nosso país Realmente Nós precisamos dizer Com muita clareza Que nos custa Acreditar Hoje Em tantas pessoas Que foram postas Por nós Pelo nosso voto À frente De responsabilidades Em todo o país E que não correspondem Às exigências Mínimas Éticas Morais As exigências Da prática Política Sadia O que nós Podemos fazer Primeiro Aprender a votar Porque fomos nós Que colocamos Essas pessoas À frente Das responsabilidades Do nosso país Aprender a votar Segunda coisa Se temos a possibilidade Cobrar Seriamente Dos políticos Conhecidos Nossos Que tenham Uma posição Uma postura Diferente Diante Das várias Situações Rezar muito Esse momento É muito delicado Nós não sabemos As coisas Que vão acontecer Nos próximos meses Esperamos Que o Espírito Santo Ilumine Que venha Alguma luz Algum fato novo Para que as pessoas Se despertem E vejam O que é possível Fazer Para reverter A situação Crítica Em que Todos nós Nos encontramos Quando Alguém Pergunta O comportamento Que devemos Ter diante De tantos Maus exemplos Na política E na sociedade Ter coragem De ser diferente Eu fico pensando Como nós Somos relaxados Em coisas Tão básicas Uma pessoa Me dizia assim Ah o senhor Precisaria de falar Nesses programas A respeito De algumas coisas Ligadas ao trânsito Por exemplo Meu Deus Que coisa Terrível Como as pessoas Quase batem Nas outras Quando não batem Com seus veículos A imprudência Absoluta Eu fico impressionado Quando passo Por uma avenida Vejo que os ônibus Várias avenidas Têm aquele espaço Aquela baia Para o ônibus Parar O ônibus Nunca Eu vejo Um ônibus Parando no lugar certo E vejo O que Portas de ônibus Se abrindo E aí Pessoas idosas Às vezes Senhoras grávidas Às vezes Mulheres Com menino No colo Descem no meio Da pista Na pista Do meio Das avenidas De repente Vem uma moto Vem um carro E atropela A pessoa A falta de senso Para os pontos De parada Dos ônibus A gente se acostumou E as pessoas Ficam achando Que tem que ser Assim mesmo Qualquer lugar Eu posso parar Um ônibus Depois nós reclamamos Por que o trânsito Está parado Por que os Canjocionamentos Acontecem Porque nós não Fazemos a nossa parte Experimente Percorrer As nossas ruas E verifique O quanto as pessoas Jogam dos seus carros E dos ônibus Jogam lixo Na rua É impressionante É de doer Aquilo que acontece Em nossa sociedade E daí Para frente As pessoas Que querem andar Armadas As pessoas Que respondem Com violência Aqui Dá para fazer Uma verdadeira Ladainha O que fazer Comece a ser diferente Comece em casa Já disse outras vezes O que agora repito Às vezes você passa De carro Numas ruas E a casa Toda escancarada Uma gritaria Palavrões Que correm De dentro Das casas Meu Deus Eu fico pensando Como nós Desvalorizamos O lar sagrado De cada um De nós As vezes você passa Vê uma aparelhagem De som Num lado Do outro lado Uma concorrência Absurda E cada um E cada um Acha que pode ter Sua aparelhagem De som No último volume E horas Noturnas Adentro É um desrespeito Profundo Das pessoas O que podemos fazer? Começar A ser Diferentes Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Música Música Legenda Adriana Zanotto